A procissão saiu da paróquia que leva o nome da Santa Homenageada. Nossa Senhora Aparecida foi reverenciada por centenas de fiéis que percorreram ruas e avenidas do bairro Coafuma. Puxando a caminhada estava a imagem de Nossa Senhora guiada por membros do Terço dos Homens. Logo atrás vinham as crianças vestidas de anjinhos. Quem veio pela primeira vez prestigiar o encontro, como o Frei Felipe, ficou emocionado com tantas manifestações de fé. Apesar de ser o primeiro ano que eu venho, mas eu me sinto muito feliz por ver essa quantidade de pessoas. Por onde os devotos passavam, mais pessoas se juntavam na trajetória. Nas portas das casas, altares foram montados como forma de prestigiar a santa. Dorivan, o marido e o filho já fizeram deste momento de espera uma tradição. A gente pede mais paz e saúde para o nosso Brasil que está precisando muito. Todo mundo aqui tem uma história para contar. Histórias de conquistas e bênçãos concedidas por Nossa Senhora. Alguns estão pagando promessas e outros só agradecendo. Mas todos com o mesmo sentimento de devoção. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, sempre que eu peço, sempre ela está lá para me socorrer. A procissão acontece há 17 anos. A santa é padroeira do Brasil e no país é feriado no dia 12 de outubro, desde 1980. De acordo com registros de 1917, uma imagem de Nossa Senhora foi encontrada por pescadores que estavam desanimados com a falta de peixes no rio. Mas o cenário mudou após o aparecimento da santa. A imagem que sempre traz conosco é a imagem da mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. A variação dos títulos é um pequeno detalhe. Porque na verdade é a mãe do Senhor, a mãe do nosso Salvador que nós devotamos.